Está começando agora a nossa edição... Ah, não. 35 encontros com Deus na rede de crianças, a juvenis... Nós como Sela e Discipulado nos reunimos... Traca! Nós como Dis... E Sela nos reunimos... Não se... Pronto! Isso, tem uma letra hoje. Somente os pastores darão aula no novo curso. Crescer na revelação da graça. Somente os pastores darão aula. Não pode ficar de fora. Não estou risada não, mãe. O ano da bondade onde experimentamos... Oh, Deus. Após isso... Duas mil pessoas foram... Impaqui... Meu Deus, gente. O que está acontecendo, Tony? Tivemos a conferência... A conferência vinha para... Onde irmãos e irmãs foram... A conferência vinha para na Kids. Para na Kids. Kids para na... A edição especial de final de ano. Isso foi uma conferência. Ok. Está começando agora a edição especial de final de ano do nosso Videira News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias... Da Videira Curitiba! E neste Videira News relembraremos os momentos mais especiais que tivemos com a igreja. Em 2018 tivemos três conferências onde fomos marcados pelo poder de Deus. A primeira foi refinada pelo fogo, a nossa conferência local. Após isso, tivemos a nossa conferência vinha para na. Onde mais de duas mil pessoas foram impactadas pelo poder de Deus. E recentemente tivemos a conferência vinha Kids para na. Onde irmãos e irmãs foram despertados a um encargo ainda maior pela nossa próxima geração. Por isso, criei muita expectativa para o ano de 2019, pois coisas ainda maiores veremos. Nesse ano, aconteceram 35 encontros de crianças, jovens e adultos. Foram mais de 800 pessoas passando em todos os nossos encontros. Estes, pelo menos 160 desceram as águas e estão conosco participando da vida da igreja e vivendo uma vida de vencedor. E neste ano, também tivemos, acontecendo em todos os prédios da cidade, o nosso seminário de louvor e adoração para crianças e juvenis. Foram quase 1.400 crianças que foram marcadas como uma verdadeira identidade de adoradores. Nós cremos que estamos plantando uma semente que certamente darão bons frutos. E vem aí, em 2019, o novo curso de maturidade no Espírito, para você que quer crescer em revelação da graça de Deus. Teremos uma novidade para você. No primeiro semestre, somente os pastores darão aula no novo curso. Amiguinhos, vocês não podem ficar de fora. Será um tempo precioso para você que quer crescer na graça e crescer no relacionamento com o Senhor. Será um tempo oportuno que nós seremos direcionados pelo Espírito. No dia 31 de janeiro se iniciarão as nossas turmas. Você não pode ficar de fora. Para mais informações, procure o seu pastor de rede ou a secretaria do seu prédio local. Nos meses de dezembro e janeiro, nós como discipulado e cela nos reunimos em comunhões e em tempos de diversão. Mas a partir do dia 16 de janeiro, nós retornaremos com os discipulados normais. Por isso, aproveite esse tempo com a sua família, com a sua cela. Mas não se esqueça, dia 16 nós voltaremos com os discipulados. No dia 23 de janeiro, teremos o nosso primeiro discipulado geral no prédio da Vedeira Sica e com toda a liderança da igreja. Será uma reunião para prestação de contas e também teremos a divulgação da nossa agenda de 2019. Você que é líder e discipulador, marque na sua agenda, dia 23 de janeiro. Você não pode ficar de fora. Meus irmãos, em 2018 nós tivemos o ano da bondade. Apesar das nossas lutas, pressões, dificuldades, batalhas, nós pudemos experimentar sim o favor de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus em todas as áreas da nossa vida e também da igreja. E com isso, eu creio que Deus está nos preparando para uma grande colheita, para um momento muito especial que viveremos em 2019 como igreja. Coisas maiores, nós veremos. Essa é a palavra que Deus tem trazido ao nosso coração como videira aqui em Curitiba. Por isso, eu quero convidar você a estar conosco no dia 31, nos cultos da virada em todos os prédios da cidade. Creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. É o nosso culto de primícias. É a nossa entrada, onde nós não apenas oferecemos uma oferta ao Senhor, como também queremos santificar esse ano. Eu creio que Deus tem uma mensagem do céu para você. Por isso, não perca, não fique de fora, conto com a sua presença e traga a sua família, traga os visitantes, porque Deus vai falar e nós vamos celebrar aquilo que Deus tem para nós. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. 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 E nós, da equipe do Videira News, temos um recado para você. Valeu, falou. É nós. Pega isso! O Go! 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 Tiga-te a guitarrinha! Vai! 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 Quero! Swiggy é a Gripal! Fai! Fai! Obrigado.